Música Fala meu povo querido, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, como é que você tá? Tá tudo bem, tudo tranquilo? Marca no horário aí ó, porque já tá na hora do programa Namir. E olha só, quero pedir pra você participar do programa de hoje, um programa que tem muita informação pra você, aconteceu muita coisa de ontem pra hoje, então vale a pena você ligar no 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Aí aquela desculpa de sempre que você pode me dar, Luiz, eu não tenho como ligar pra residencial, nós temos o WhatsApp, meu povo, aí você faz sua denúncia, né, e não deixa de falar aqui com a gente do programa Namir. O WhatsApp é no 99327-6649, 99327-6649. Tá tudo tranquilo, tudo favorável, quero agradecer você por estar me recebendo na sua casa, e olha só, fica comigo até às 11 horas, porque nós vamos aqui comentar muita coisa de assunto que é dever seu saber. E ontem teve troca de tiros entre a polícia e bandidos, é... Um dos criminosos morreu durante a ação que ocorreu ontem à noite na zona norte de Manaus. E quem foi lá e acompanhou tudo foi o repórter Evaldi Adriano, caçador de almas, abrindo o programa Namira de hoje. No endereço do confronto, um trecho extenso da avenida foi interditado, até que o trabalho da perícia criminal fosse concluído. Este veículo ficou com as marcas do intenso tiroteio. Foi acionado pela vítima, que tinha acabado de ser assaltada com esses três indivíduos, aí a arma foi colocada na cabeça dele, mandaram ele sair do carro, ele saiu, correu, eles pegaram o carro e dispararam. Na fuga, os bandidos colidiram com diversos veículos, e chegaram a atropelar este motociclista, que foi atendido pelo SAMU. Os criminosos tomaram de assalto o carro de um motorista de aplicativo na rua 27, aqui mesmo na Cidade Nova, que fica nas proximidades. Em seguida, partiram em fuga, até chegar aqui na Avenida Timbiras, quando se depararam com uma viatura da Sexta Cicom, e foi aqui que houve a troca de tiros. Dois dos três suspeitos foram baleados, e um morreu aqui no local. Quando eles estavam no acompanhamento, colocaram a arma para o lado de fora, e aí a agressão teve que revidar. Inclusive, a vítima falou que estavam atirando durante o acompanhamento, então eles revidaram injusta agressão e conseguiram lograr um êxito na ocorrência. O criminoso morto era conhecido apenas como Jefferson pelos comparsas. Já Alexandre Basílio de Jesus, de 21 anos, levou um tiro no tórax e foi levado com vida ao hospital. Ele passou por cirurgia e não corre risco de morte. O terceiro suspeito, Jairo da Silva Cardoso, de 25, foi preso no local, apenas com algumas escoriações. Com o trio, a polícia prendeu um revólver calibre .38 e um simulacro. A dupla vai responder por roubo majorado, porte legal e associação criminosa. Obrigado aí, Valdir Adriano, e eu espero que eles paguem por esse crime, viu? Eu espero que eles possam ir direto ao presídio sem audiência de custódia, meu. Porque eu vi um deles deitado com uma tornozeleira eletrônica, né? Por que eu sempre vou bater nessa questão? Porque pra mim tornozeleira eletrônica, meu amigo, não adianta de nada, é gasto de dinheiro. É quase 500 reais saindo do meu bolso, do seu bolso, pra ir pro tornozelo de um ladrão, de um esperto, de um camarada que não coopera com a sociedade, que não trabalha, que não faz nada. E aí, sai do meio do seu dinheiro, a gente paga pra esse camarada existir. Né? Simplesmente isso. Inibiu da ação deles? Inibiu eles de assaltarem? Inibiu eles de cometerem crime? Não. É? Aí, olha aí, ó. Esse daqui não, mas o outro lá, antes, um do trio, que foi mostrado antes desse camarada que tava parecendo uma cobra aí se rastejando, tava com a tornozeleira eletrônica. Né? Agora eu fico achando assim, aonde que vai, onde que passa pela cabeça desses camaradas que eles trocando tiro com a polícia, com uma 38, eles vão sair ali vivos. Né? Né? Onde? Onde? Um deles foi pro saco, meu amigo. Um deles foi abraçar o capeta já. Né? Agora os outros dois, agora os outros dois conseguiram se livrar. Conseguiram se livrar. Né? Deram só aquela visitada. Aí o capeta disse assim, nem aqui eu quero você, vocês não prestam não. Né? Que situação, meu amigo. 1021, meu povo, nós temos agora, nós vamos entrar ao vivo com a May, pra falar sobre uma situação, porque a polícia civil prendeu um trio envolvido em tentativa de homicídio que teve como vítima um homem de 48 anos. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, lá no bairro do Gilberto Mestrinho. A May Chapeyama está ao vivo no 8º DIP e vai falar mais sobre este caso. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Namira. Eu estou aqui no 8º Distrito Integrado de Polícia, no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, porque um trio foi apresentado, ainda pouco suspeito de tentarem assassinar um homem de 48 anos. Essa tentativa aconteceu no último dia 18 de fevereiro deste ano, lá na comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste da capital. Os três foram identificados como o Luiz Carlos, de 59 anos, o Jessé Cunha, de 35, e o Erinaldo Brito, de 29 anos. Mas a motivação dessa tentativa de homicídio, eu vou deixar para o doutor Adriano Félix, que é o titular aqui da delegacia, que foi um motivo fútil, né, doutor? Perfeito, motivo muito fútil, né? Esse crime, ele foi desencadeado por quê? Porque o Luiz Carlos simplesmente morou em uma área pública, na comunidade, impedindo o acesso de moradores, familiares e pessoas que transitam pelo bairro. Ele alegava que aquele local ali, usuários de droga ficavam no local, e pessoas que praticavam roubos, e a partir daí, simplesmente sem autorização da prefeitura, sem autorização do Estado, ele morou e falou que só iam passar ali com a autorização dele. E por esse motivo, no dia 18, né, por volta das 19 horas, quando a vítima foi passar, ele falou que não ia passar, a vítima falou que tinha livre acesso e que ele não tinha o direito de impedir a passagem da vítima. Foi quando houve uma discussão e ele, juntamente com os outros dois comparsas, desferiram várias facadas na vítima. Então, no caso, essa é a motivação, o Luiz Carlos teria construído esse muro sem nenhum tipo de autorização da prefeitura, doutor? Perfeitamente. No quintal da casa dele, mas que não fazia parte do terreno dele, é importante frisar, né, é um beco que passa pelo quintal, pelos fundos da residência, e a partir daí, ele sem autorização nenhuma, ele fechou o terreno e não autorizou mais ninguém passar pelo terreno. Delegado, os três já têm passagem pela polícia, parece que o Luiz Carlos é considerado de alta periculosidade, né? É, o Jessé e o Erinaldo, não, mas o Luiz Carlos já responde, em 2010, pelo crime de homicídio, né, foi uma discussão ocorrida no bairro João Paulo, onde ele desferiu vários tiros na vítima, durante essa discussão. Ou seja, um indivíduo de alta periculosidade, que por motivo fútil, acaba tirando a vida de uma pessoa inocente. Doutor, muitas pessoas devem estar se questionando que o crime aconteceu lá na Zona Leste da capital, mas teve, o senhor já estava investigando ainda, quando era da outra delegacia, né? Perfeitamente. Quando a vítima foi liberada do hospital, né, onde permaneceu por longos dias, tendo em vista que foram seis facadas, uma acima do coração, ela me procurou no quarto distrito integrado de polícia, tendo em vista que foi naquela área, na rua Hibisco, né, o fato. E a partir daí, nós começamos um trabalho investigativo. O Luiz Carlos, logo após ter desferido as facadas, fugiu e colocou a casa à venda, o que dificultou o trabalho investigativo. Durante esse período, eu fui transferido para o oitavo distrito integrado de polícia e, como havia uma medida cautelar sigilosa, eu acabei trazendo essa investigação, né, tendo em vista que nós já havíamos solicitado, representado pela prisão temporária dos três indivíduos, ainda lá no quarto distrito integrado. E ontem, por volta de 15 horas, conseguimos obter êxito, negociando a casa com o Luiz Carlos, que ele estava vendendo por 90 mil reais, e durante o encontro, nós conseguimos prendê-lo na Cidade Nova e os outros dois no bairro Grande Vitória, na prisão da Raquete. A troca de zona não impediu do senhor continuar as investigações e fazer a prisão aí do Luiz Carlos, né, doutor? É, pelo fato de ser um crime, né, que quase é um crime de homicídio, né, o crime de hondo, né, mesmo na modalidade tentada, a maneira com que foi praticado, a repercussão que teve na sociedade, pessoas que moram na área ali totalmente revoltadas com a ação do Luiz Carlos, que impediam, simplesmente era autoritário e não permitia que ninguém passasse, e a comunidade com medo do mesmo, a gente teve que agir, o Estado teve que agir e mostrar a sua força. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações, os três foram indiciados por homicídio tentado, e daqui da delegacia, eles serão encaminhados para um presídio aqui da capital. Luiz, eu volto com você. Obrigado, meu chapeã, mas eles vão pra onde? Eles vão pra onde? Eu não sei se ouvi direito. Vão direto pro presídio, onde é lugar de bandido! Vão direto pro presídio, onde é lugar de gente que não faz coisa que presta! É o local, minha gente, é o local onde serve bem pra eles. É uma suíte master, né, é uma king size que tá esperando eles lá. É um colchão confortável, onde eles vão deitar, e eu espero que por muito tempo, eu espero que por muito tempo, uma salva de palmas pra nossa polícia do Amazonas. Isso sim é o que nós queremos ver, casos que por mais que sejam antigos, estão sendo resolvidos e colocando gente que não presta atrás das grades. Quero agradecer também a paciência do nosso querido delegado Adeno Félix, que é sempre operante, por onde passou, tem um histórico muito bom de resolver, de elucidar casos em abertos, em abertos, né, em abertos é complicado, Luiz, federal português, em aberto aqui em Manaus. Tudo bem, Rui, contigo, meu amigo? Como é que tá a compensa? Tudo tranquilo? Tudo certo, meu amigo. E olha só, o ex-presidiário foi morto a pauladas, meu povo, e teve o corpo jogado em terreno baldio lá na colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. A vítima pode ter sido morta por um acerto de contas, por quê? Por tráfico de drogas, como sempre. Traz essa matéria aqui na minha. Um crime cruel. Raimundo Santos Magalhães Júnior, de 30 anos, foi achado morto com sinais de agressão física, neste terreno baldio do Beco São Calvino, no Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. O local onde o corpo do homem foi encontrado é de difícil acesso. Por aqui, ainda é possível ver o caminho por onde os assassinos passaram, até abandonar o cadáver do rapaz aqui nesse local. Moradores ouviram diversos barulhos aqui na região, e quando foram verificar, já se depararam com o corpo da vítima. O jovem estava sobre uma armação de cama de molas, que possivelmente foi usada pelos criminosos para transportar o corpo. Raimundo era usuário de drogas e ex-presidiário. Ele deixou uma mulher e um filho de 7 anos. Familiares fizeram reconhecimento do corpo no local, e não quiseram falar com a imprensa. O caso é investigado pela polícia civil. Obrigado aí, Valdir Adriano, que sai no meio da noite, junto com o nosso repórter cinematográfico William Souza, meu amigo. E acompanham tudo o que acontece de crimes aqui na cidade de Manaus. Se tiver que ir para o município aqui perto, eles vão, os camaradas estão sempre aí ativos e operantes. E olha só, minha gente, infelizmente, isso não é o que a gente quer mostrar. Infelizmente, essa é a realidade daqui do povo de Manaus e do Amazonas. O crime, meu amigo, hoje em dia, não tem outra desculpa a não ser tráfico de drogas. Camarada é ex-presidiário. É, podia até estar recomeçando a vida dele, Rui. Mas o que acontece? Como diz o Luiz, Deus perdoa, os traficantes anotam. Só espera o momento certo para ir lá e, ó, matar a pessoa, né? E olha só, falar em traficante, nós temos uma denúncia diretamente do Viver Melhor 3, onde eu vou entrar em comunicação agora com o morador. Alô, bom dia! Oi, bom dia! Minha amiga, você já está no ar. Você pode falar, minha querida. É, a respeito aqui do Viver Melhor 3, é que a rua, a avenida coletora do Norte e Sul, ela está toda esburacada. E, é, a gente anda sabendo que ela está nessa situação porque os traficantes da Ásia não permitem que asfalte. E aí eu gostaria de passar essa denúncia. Como é que é, senhora? Porque está muito feio. A senhora pode repetir novamente? Alô, bom dia! Alô, alô! A senhora pode repetir novamente o que a senhora disse? Por qual o motivo que as duas estão esburacadas? Porque os traficantes da Ásia não permitem que asfalte a rua. Entendi. Isso serve como barriga. Muito obrigado pela sua ligação, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todo o povo lá do Viver Melhor 3, na Zona Norte de Manaus. Olha só, meu povo. Para você que não entende por que o traficante faz isso, eu vou lhe explicar. O que é que acontece? O traficante vai lá, a rua já é esburacada, tranquilamente, e aí eles ajudam e cooperam para continuar esburacada. Por quê? Para atrasar a entrada de viatura, né? E até mesmo para saber quem é que está entrando no local, porque se tem buraco lá, você vai passar, consequentemente, devagar por ali. Aí os traficantes ficam de olho para saber quem está entrando, se é da área, se não é da área, se é a polícia, se não é a polícia, para dar tempo ali de eles fazerem o que eles quiserem, né? E até mesmo dar tempo de assaltar, porque alguém que é novo ali na região entra com um carro bonitinho, meu amigo. O que é que os camaradas fazem? Assaltam. Essa é a situação aqui de Manaus, meu povo. Essa é a situação do povo do Amazonas, né? Vivendo com medo, temendo a própria vida, e não importa o horário. Quer seja de manhã, quer seja à tarde, quer seja à noite, o povo do Amazonas não tem mais o direito de ir e vir, né? E nós torcemos para que a polícia possa, novamente, assumir o controle e ser, sim, os responsáveis por trazer segurança para o povo de bem, para o cidadão de bem. E olha só essa. Bandidos que praticaram roubo em via pública no bairro do Grande Vitória estão sendo procurados pela polícia. Enquanto essa história, o homem de sapato azul, Vanderlei Modesto, na tela do Namira. Ocorrência registrada no Nuno Distrito Integrado de Polícia. O delegado é o doutor Pablo Giovanni. O que é que aconteceu aqui? Foi um roubo e um roubo tentado. Aconteceu aonde? Na Rua dos Açaizeiros, no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. Por volta de 5h30 da tarde, do último dia 14 de junho de 2019, do corrente de ano, este gol, prata, terceira geração, de placa clonada, para. Um cidadão fica no volante, o outro desce armado com um trabuco, com um revólver calibre 38 e coloca na cabeça da senhora que estava nesse outro carro. Ele pega o telefone dela e aí sai em disparada, empreendendo fuga. Na hora que ele passa na porta da escola, essa escola de Muro Azul, ele viu o portão aberto. E aí, para, 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 para. O compasso dele parou. Ele vem armado, você pode ver na imagem, e vai entrar na escola. De repente, não sei o que foi que aconteceu, se deu um enterocolite, se deu um problema na barriga dele, só sei que ele volta, não pratica mais o roubo. Entra no carro e vai embora. A polícia agora está querendo encontrar este cidadão. Preste atenção de novo. Se você conhece este homem, se você viu este homem, o seu nome vai ser mantido em sigilo. O delegado Pablo Giovanni está querendo encontrar este rapaz para bater um papo, para confabular, para dialogar. Eu vou agora conversar com o doutor Pablo Giovanni, que tem mais detalhes a respeito desse cidadão que está foragido, dessa dupla. Vamos lá. O objetivo agora da polícia é identificar o infrator que aparece nessas imagens. As imagens são nítidas, trata-se de um caso que, felizmente, não teve nenhuma gravidade, mas poderia se tornar um caso muito grave. É possível observar nas imagens que este infrator que desce do veículo Gol pratica um assalto em outro Gol de cor preta, no qual é subtraído um aparelho de celular, ele aponta uma arma de fogo e exige o aparelho celular da vítima. Uma ocasião que, inclusive, esse aparelho já foi recuperado e já está em posse, em poder da polícia, para ser restituído à vítima. Logo após esse assalto, eles observam um portão aberto de uma escola e ele tenta adentrar a escola em posse dessa arma de fogo, inclusive segurando no punho. Felizmente, um pai de um aluno ia chegando, até mesmo em virtude do horário, que é o horário de saída dos alunos, e não chegou a concretizar esse assalto dentro da escola. E agora, com essas imagens, nós acreditamos que iremos identificar com a ajuda de você, telespectador que está assistindo, através do nosso contato 993550055. Esse é o telefone direto que você vai falar comigo e denunciar especificamente sobre esse caso. As imagens são de Pedro Paulo. Agradecendo o doutor Pablo Giovanni, eu sou o Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Obrigado aí, Vanderlei Modesto, um grande abraço para o meu amigo Pablo Giovanni, doutor Pablo Giovanni, sempre ali nos atendendo com o maior carinho e com atenção. E olha só, meu povo, eu quero que você grave este rosto. Abre aqui para mim, Gisele, a cara desse emelhante, desse safado, desse bandido. Coloca bem nítido, porque o povo do Amazonas quer saber quem é esse camarada. Esse daí é o momento que ele assalta. Ele desce do carro, onde está o suposto comparsa dele, vai até o outro veículo, veículo preto, onde a motorista ali, a senhora que estava dirigindo, teve o seu celular furtado. Como quem não quer nada, ele chega e depois ele pega, tira a arma, aponta para a vítima, leva o celular e capa o gato, meu povo. Né? E capa o gato. Em seguida, quando ele vem em direção a essa escola, para assaltar ali, quem sabe, os professores, as pessoas que estavam ali dentro, ele, como diz, acabou que ele caga, Rui. Ele não consegue, aí ele volta. Não se sabe dizer ainda se foi uma diarreia, e não sabe se dizer ainda o que aconteceu com esse camarada. Mas o que eu quero é que você veja esse camarada. Esse aí é o bandido. Você aí da área do São José, do Zumbi, do Grande Vitória, você dessa área da Zona Leste, que consegui reconhecer esse camarada, que consegui lembrar quem ele é, né? Talvez você seja amigo. Acoberte não, meu amigo. Mostra quem é esse camarada, né? E olha só, deixa eu fazer o seguinte, nós vamos tendo o telefone? Tem alguém que tem um filho que estuda nesse colégio, onde seria o alvo desse camarada. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Alô? Alô? A gente vai tentar restabelecer o sinal, daqui a pouco a gente conversa com essa mulher, que é a mãe de um dos estudantes, da qual o ex-camarada iria assaltar, né? Nós vamos aqui no WhatsApp, vamos no WhatsApp? Mostra aqui a denúncia no WhatsApp, depois eu quero a cara desse malandro aí novamente. Bom dia! Aqui na rua Chico Mendes, no Nova Esperança, o tráfico está demais, eles ficam na ponte. Quem manda aqui é o... Rapaz, é o Kevin, é? É o Doni e Kevin. À noite ninguém passa mais por aqui, nos ajude. O Doni fica na ponte, ele avisa quando os PMs se aproximam. Divulguem no programa, por favor. Olha só, deixa aqui ainda, minha diretora. Ó, Doni e Kevin. São dois traficantes que ficam ali no bairro do Nova Esperança, colocando medo no cidadão de bem. A denúncia diz aqui que o Doni é o famoso ali... Como é que a gente pode dizer? Como é que a gente pode dizer? Ainda não sei o termo utilizado pelo tráfico, porque eu não sou traficante nem usuário. Mas ele é quem avisa, meu amigo. Ele quem avisa, é o olheiro, é o Rui Sábio. Ele é o olheiro lá do Nova Esperança. Então, Polícia Militar, ROCAM, Força Tática, prestem bem atenção, porque eles estão dizendo que ele fica na ponte para avisar o tal do Kevin, que não é o cantor, não. É outro Kevin, é o bandido. É o bandido, né? Infelizmente, a população com medo, amedrontada com a situação do tráfico de drogas aqui em Manaus. Vamos para a ligação? Reestabelecemos o sinal lá com a moradora que tem um filho que estuda no colégio, que supostamente seria o alvo do assalto desse camarada aí, que eu quero que o Gisele já coloque a imagem dele aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Minha amiga, a senhora já está no ar aqui no programa da Miriam. Seja muito bem-vinda. Oi, bom dia. Bom dia. Minha amiga, eu vou pedir o seguinte. Bom dia. A senhora baixa o seu televisor, baixa o volume do seu televisor, fala comigo só pelo telefone para a gente se comunicar melhor. Alô? Caiu novamente, meu povo. Olha só, você que está aí em casa, esse é o camarada que está fazendo assalto junto com mais um comparsa na área da Zona Leste. Mário do Grande Vitória, São José, Zumbi, o Nova Vitória e o Gilberto Mestrinho, que parece que mudou o nome, se eu não me engano. O Rui já ia caindo aqui. O Rui já ia caindo aqui. Então você que está aí em casa, você que reconhece esse camarada, eu espero que você possa nos ajudar a colocar ele atrás das grades. Porque é o local onde bandido merece estar. É o local onde bandido tem que ficar. Bandido tem que estar atrás das grades. Não pode estar andando no mesmo lugar que eu, não. Nem você que paga seu imposto direitinho, que é um cidadão de bem. Tá ok então, minha gente? Tá ok então? E eu espero que você esteja me assistindo. Eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa, meu amigo. Daqui a pouquinho a tua cara vai estar ali no televisor, sendo preso e apresentado em coletiva de imprensa. Tá? Olha só, só quero avisar minha diretora, que o meu ponto caiu. Novamente, não estou escutando mais ou menos nada. Eu vou ficar aqui com o Rui e o Leão vai me ajudar. É ligação? Tem ligação. Traz aqui, ó. Pega aqui, Rainha. Mostra aqui, Rui. Rainha. Esse é o Rainha. Costelinha. Olha só o xaropinho. Vamos lá, atender mais uma ligação? Alô, bom dia. Opa, bom dia, Luiz. Meu amigo, você já está no ar. Opa. É tão honesto, grande vitória. Opa, meu amigo. Diga lá. É que eu vi esse rapaz, você está voltando na reportagem aqui, eu vi esse rapaz, quinta feira, em frente de casa. Fui deixar minha esposa, ele ficou olhando, sentado. Aí, quando eu voltei, voltei, ele estava no mesmo lugar. Quando eu fiquei parado olhando ele, ele me viu e está aí descendo. Você entrou num carro, esse prato que você falou. Só que eu não consegui pegar a placa. Ele estava... Tipo assim, ele estava rodando aqui pelo bairro, olhando as caras durante a manhã para saltar. Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. A próxima vez que você vê ele, já entra em contato com a polícia para não deixar ele livre, não. Esse camarada vai ser preso. Esse camarada vai ser preso. É, porque... Você concorda comigo? Ele não é nem aqui do bairro, porque nós já estranhamos que a gente estava aqui pela frente de manhã cedo. Você concorda comigo que ele vai ser preso? Concordo, exatamente. Porque pessoas estranhas, que vêm na nossa casa de manhã cedo é muito estranho. É, meu amigo. Tá certo, então. Obrigado pela sua audiência, meu amigo. Um grande abraço para você e todo o povo aí do Grande Vitória. E olha só, meu amigo. Tá vendo? Tá, bandido solto. Olha o que acontece. Fica estudando o local. Estuda ali o conjunto, sabe quem é que sai para trabalhar, quantas pessoas ficam dentro de casa. E aí ele chega lá com a arma, se acha todo poderoso, né? Felizmente, felizmente, ele não conseguiu assaltar ninguém aqui nessa escola. Já pensou, minha gente? Tanto de pessoas que ficariam ali aterrorizadas. Que situação. E olha só, nós vamos mudar de assunto, meu povo, porque o programa Namira não vive somente de desgraça, né? Mas também de coisa boa. Vamos falar do Minuto Oferta com o Emerson Santos. É comigo o Minuto Oferta diretamente aqui do supermercado Barateiro, a economia do seu dinheiro na milha de ofertas e promoções. Josimar, tá que tá hoje. É, Emerson, o Barateiro tá que tá, tá barato, tá incrível, tá inacreditável. Supermercados Barateiro Manaus e Manacapuru arrebentando no preço baixo. E você, minha amiga dona de casa, vem pra cá, vem, vem, Jorge Teixeira, quarta etapa, Avenida Brigadeiro e Larigujão, número 2472. Aproveita. Ó, tem farinha d'água hoje por apenas R$ 1,69. Isso mesmo. Rexona Monange, você compra no Barateiro por apenas R$ 5,99. Tá barato demais. Ovos cartela com 30, preço imbatível, R$ 8,49. Oferta exclusiva para a loja do Jorge Teixeira. Açúcar Itamaraty, R$ 1,77. Frango congelado, o quilo, R$ 5,77. Aproveite, oferta pra todas as lojas. Veja e tambaqui, você paga no Barateiro, só R$ 7,99. E ainda tem mais, creme dental oral B, você compra de R$ 1,29. Fralda Pampers Pets, atenção mamãe, tá R$ 16,99. Maravilha. Qual teu nome? Olha que linda. É o seguinte, eu quero saber, tá rolando hoje um sorteio de R$ 500,00. Como é que é isso? Emerson, quem não gosta de ganhar prêmios e o Barateiro hoje lá no seu Instagram, Barateiro Oficial, Supermercado Barateiro Oficial, vamos sortear pra você. Isso mesmo, pra você que tá precisando daquelas compras, um vale compra no valor de R$ 500,00. Então participa, entra lá, Supermercado Barateiro Oficial, aqui tem preço baixo todo dia. É isso aí, gente, que maravilha, grandes ofertas e promoções, que então, e aí, vai pagar de doido? Claro que não, corre lá pro Instagram, Barateiro, Supermercado Barateiro Oficial. Tchau, tá? É o seguinte, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa Na Mira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.